16 de março e a Beta Talk pronta para começar. Aqui reúnem-se pessoas que buscam ideias e pessoas que oferecem ideias. O resultado? Benefícios a todos. É março e março é o mês dos jovens aqui em Portimão. Por isso, a Beta Talk saiu de lá do tempo, Teatro Municipal de Portimão, e veio aqui para a ESMAT, para ouvir os jovens, para participar com eles deste projeto, a Beta Talk, que fala de empreendedores, de pessoas que estão realizando sonhos, que estão investindo em algo novo em suas vidas. E, por isso, hoje eles vêm aqui contar as suas experiências. Hoje recebemos aqui duas pessoas que têm vocação e têm um trabalho diretamente ligado com os jovens. Um deles é um empreendedor do ramo da moda, outro um empreendedor do ramo das danças. E eles vieram contar suas experiências. Como começaram? Onde estão hoje? E onde querem chegar? E todos aqueles que vieram aqui para ouvir estas histórias, com certeza, sairão motivados, animados e preparados para novos desafios que a Beta Talk pode trazer para aqueles que querem ouvir e aprender. Nascido em Lagos, Bruno Fonseca, hoje com 39 anos, trabalha na área de desenvolvimento de marcas. E, em paralelo, há pouco mais de três anos, criou a sua própria, a Repto. Uma marca da moda portuguesa, cujo nome significa desafio, chamamento, provocação. A sua máxima é criar produtos de alta qualidade, baseados em um conceito de profundo nacionalismo. E, para fazer isto, os desafios são muitos. Por isso, Bruno, a cada dia, sabe que tem um desafio pela frente, de se aprimorar e alcançar os seus grandes objetivos. O projeto da Repto nasceu, talvez, como um desafio próprio, um desafio de liberdade criativa, um desafio também de fazer com que as pessoas sintam um bocadinho mais orgulho daquilo que é português. Eu sinto que falta um bocadinho isso, falta valorizar aquilo que é nosso. E isso não é sinónimo desvalorizar aquilo que é dos outros, mas sim termos um bocado de orgulho nos nossos costumes, na nossa qualidade do têxtil, por exemplo, que é uma das melhores do mundo. E também mudar um bocadinho a filosofia e tentar incentivar o próximo a fazer. Portanto, o Repto é um bocadinho isso. O Repto vai chegar onde nos deixarem, mas a Repto quer chegar numa primeira fase ao maior número de imigrantes possíveis. As pessoas estão espalhadas por outros países que são portugueses e que sentem esta questão do orgulho de ser português. Na faixa etária que nós trabalhamos, existe cerca de 4 milhões de pessoas portugueses espalhadas pelo mundo. Portanto, a Repto vai tentar chegar a esses portugueses todos, o mais possível. E a nível nacional, tentarmos continuar a ter alguns pontos de venda e interação com as pessoas e contarmos a nossa história. Patrícia Souza, também empresária no ramo da moda, veio ouvir as ideias e conhecer um pouco dos caminhos percorridos por Bruno. e ainda falou sobre a trajetória que ele seguiu. Em primeiro lugar, por ser muito parecida com a minha, porque só se tratam de produtos portugueses, por ter nascido de uma ideia muito simples e por ter tido a ajuda de toda a gente, dos amigos, a incentivarem a que o negócio fosse para a frente. E pronto, quis ouvir a opinião de uma pessoa que tem sucesso dentro da mesma área onde estou agora. E isso foi muito importante, a história foi muito bonita, a história dele. Saímos da moda e caímos na dança. E empreender na dança não é fácil, mas é possível. Foi o que deixou claro Fábio Duarte, um setubalense de 31 anos que desde os 16 viu sua vida em volta pela dança de salão. Em 2014, abriu em Portimão a Dança Mais, um espaço que hoje conta com 15 modalidades diferentes, 11 professores e 350 alunos. Na Betatalk, Fábio contou que fazer o que gosta faz toda a diferença. Como eu faço aquilo que gosto, acaba por facilitar bastante. É um bocadinho mais vago do que aquele trabalho das 9 às 5, de escritório, com um objetivo específico. Portanto, uma das coisas que passa o trabalho é captar as pessoas, trazer as pessoas até nós. E esse é um lado mais difícil, portanto, a lidar com pessoas e com muitas mentes diferentes. Nessa trajetória toda, quais foram os grandes obstáculos que o Fábio encontrou? Aqui no Algarve, por exemplo, foi a questão de quando eu tentei mudar para cá, o facto de não haver respostas, de haver assim algum tipo de travão. Portanto, não vinha muito bem, não sabia para o que é que vinha porque não conseguia obter nenhum tipo de respostas. E esse foi o lado um bocadinho mais complicado. E depois, há sempre quem tente, de certa forma, meter algo em trave. Há sempre algumas coisas assim, mas é... Ou tentar fazer bem e tentar ser bem sucedido. Muitas vezes é o lado mais difícil. As mentalidades no global são complicadas, portanto, esses objetivos. Arranjar um espaço onde me fixar não foi o mais fácil de tudo, mas... Um bocadinho assim. Mas eu acho que até tenho tido a sorte, no global, de ter pessoas à minha volta que me têm ajudado muito mais do que aquelas que têm tentado fazer alguma coisa contra. Depois de ouvir os empreendedores, Tiago Paes, um jovem estudante que veio pela primeira vez, falou o que foi para ele a Beta Talk. Bem, são... Na minha opinião, são atividades como estas que promovem aos jovens fazer, sair, trazer novas ideias, pensar fora da caixa e, pronto, motivarem-se e verem que, afinal, não basta ser ter só a ideia e que há pessoas que morrem só pela ideia, não é? E são pessoas que vêm aqui com este tipo de filosofia, que temos que ir para a frente, pegar nisto, ir mais além. Penso que motivam a muitos outros que estão cá e que também podem ter uma ideia e, pronto, basicamente a mensagem é não desistam, lutem, porque se existe na nossa cabeça é porque realmente é uma boa ideia. E esta foi a Beta Talk no Março Jovem. No dia 17 de abril, ela estará de volta à sua casa no Tempo, Teatro Municipal de Portimão. Até lá!